Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver a diferença entre no e not. Let's get started! No é usado antes de substantivo. Repita as frases em inglês. Não há endereço no envelope. There is no address on the envelope. Nenhum biscoito antes do jantar. No cookies before dinner. Nenhuma decisão foi tomada. No decisions were made. Not é usado nas outras situações. Repita as frases em inglês. Não é comum parar e olhar as árvores. It's not often that you stop and look at the trees. Não é adequado para crianças com menos de 15 anos. Não surpreendentemente foi um jogo tenso. Not surprisingly, it was a tense match. There you go! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time!